Música E vai saber se um dia nós iremos nós Nenhum beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos sós, se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou namora Porque é uma esquina que você me queira Se você quiser A gente casou ou namora A gente fica ou namora Porque é uma esquina que você me queira Por um momento ou pra vida inteira Porque é uma esquina que você me queira 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Capricha Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto